Como encantar meus clientes de artesanato? Todo mundo quer isso. Todo comerciante que preza por uma boa imagem quer encantar os seus clientes. E como que a gente consegue esse encantamento? Olá, meu nome é Rosana e você está no canal Rosano Tuca. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever numa engrenadinha que tem aqui embaixo escrito inscreva-se. É só você clicar nesse botão vermelho que você vai se inscrever automaticamente nesse canal e ativar os sininhos para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo. Vou definir para vocês em quatro passos como encantar esses clientes. Primeiro deles, descubra qual o desejo e a necessidade desse cliente. Como que você sabe qual a diferença entre desejo e necessidade? É totalmente diferente, tá? Já vou adiantando para vocês. O desejo é algo tipo, eu queria comprar uma Ferrari. Eu gostaria de comprar uma Ferrari. Quem não quer, né? Mas eu posso? Não. Mas eu preciso comprar um carro para carregar as minhas mercadorias. Viram a diferença? Eu preciso comprar um carro. Seja ele qual for. Com o preço que eu for. E o meu desejo é comprar uma Ferrari. Brincadeira, gente. Brincadeirinha. Mas é mais ou menos isso aí. Tá? Então você tem que saber os desejos e as necessidades do seu cliente. Sabendo disso, você consegue abordar o ponto fraco dele e vender para ele. Convencer o mindset dele e vender para ele. Onde eu aprendi todas essas táticas de vendas que eu estou passando para vocês? No artesã de elite. O artesã de elite do André Gibran é ótimo. Eu aprendi várias técnicas de vendas pela internet, no boca a boca. Como quebrar essas barreiras que a gente tem de não saber valor e nem nada. E ele ajuda muito nessa questão de você oferecer a peça para o seu cliente. É um curso que eu estou fazendo e estou adorando. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem o curso do André Gibran. E ele tem aí um valor mensal e um valor anual. Então eu aconselho vocês a dar um pulinho lá e olhar o trabalho dele que está maravilhoso. Com umas ideias bem organizadas. E eu acho que é um investimento que a gente faz na gente. Porque hoje em dia tem muita coisa e a gente não consegue registrar tudo. Eu sou artesã. Eu não era vendedora. Comecei a aprender a ser vendedora com o curso do André Gibran. Embora eu ache que hoje eu penso diferente. Eu acho que a gente tem que ser primeiro vendedora e depois artesã. Nunca só artesã. Senão a gente nunca vai para frente. Então eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês. Se vocês quiserem conhecer o curso dele que eu estou fazendo. Estou adorando, gente. Estou amando o curso do André Gibran. E a segunda dica, né? Eu não estou contando o curso dele todo. Mas estou contando algumas táticas, né? A segunda dica é... Qual é o seu meio de contato com o teu cliente? Gente, um meio de contato com o teu cliente. Você tem um meio de uma ponte que te leva, leva você. Um veículo que leva você até o seu cliente. Qual que é esse veículo? Se você tem uma loja física, geralmente é a sua faixada. A sua vitrine, o cliente passa na porta, acaba se encantando e entrando, né? Se você distribui panfletos através de panfletos. Ou até mesmo através do boca a boca. Às vezes a pessoa foi lá, comprou uma mochila contigo e viu e gostou e adorou. E falou para aquela amiga. Que isso acontece muito comigo, né? Eu vendo uma bolsa para uma amiga minha e essa amiga minha indica para uma amiga dela. Que por sua vez indica para a sua outra amiga. E eu acabo vendendo para todo mundo. Então, boca a boca também. E hoje em dia... E a gente também tem as mídias, né? Como televisão e rádio. Que não é acessível para a gente. É um valor muito caro. Talvez rádio a gente consiga. Mas televisão, jamais. É muito caro para a gente. Mas a gente tem um veículo hoje maravilhoso chamado internet. Que você consegue através das suas redes sociais. Fazer um videozinho, uma postagem. E abordar o teu cliente para comprar as suas peças. Para comprar as suas peças. Vale a pena pensar em tudo isso, né? Com certeza. E assim você está encantando as suas clientes. Se você tem uma loja virtual. Você faz uma fachada. Ah, Rosana, mas eu não tenho loja física. Então, trabalhe com a sua loja virtual. Encante o seu cliente com a sua fachada. Com a entrada. Com tudo. A terceira dica. Personalize tua loja. Seja ela virtual ou física. Rosana, mas eu já trabalho com artesanato. Já é muito personalizado. Você quer que eu personalizo mais ainda? Sim. Assim você vai atrair o seu cliente certo. A pessoa certa para a sua loja. Como que você vai fazer isso? Por exemplo. Digamos que você trabalhe com mochilas para estudantes que estão na época da faculdade. Por exemplo. Essas estudantes carregam o seu material nessas mochilas. E aí você fez uma mochila. Fez uma necessaire. Um porta absorvente, um porta batom, um porta bijuterias. Tudo a ver com o seu público. E até mesmo na mesma estampa. Assim você está economizando. Tanto comprando uma única estampa para fazer várias peças. Como você está atraindo o seu cliente para você. E aquele único cliente. É só esse cliente que vai consumir de você? Não. Pode ser uma mulher de 60 anos. Entrar dentro da tua loja. E gostar de uma necessaire, por exemplo. Mas ela não é o teu público-alvo. Isso significa que você está focando muito bem no seu público-alvo. Quando você começa a vender para outras pessoas. Mas você está pensando naquele público em especial. Então você está personalizando. Entendeu? Quarta dica. Que eu já mencionei ela aí. E eu dei adiantando. Quarta dica. Cuide bem da sua imagem. A sua imagem é o teu cartão postal. E como que você consegue fazer essa imagem. Se você não tem uma loja física. Não tem. Aí você vai através das suas lojas. Ou então através das suas redes sociais. Através das suas fotos que você publica. Através da sua logomarca. Que você deixa sempre por ali. Porque aí quando houver uma indicação de uma pessoa para a outra. Ela vai falar assim. Ah, mas é aquele coração pontilhadinho. Que tem uma agulha. Quando você entrar lá no Facebook. É essa imagem que você vai ver. Você está cuidando da sua imagem. E outra coisa também que você deve fazer. Você deve vestir roupas adequadas. Você deve se maquiar. Você deve se arrumar. Por exemplo, quando você for entregar uma peça para o cliente. Imagina você entregar uma peça para o cliente. De pijama toda desarrumada. Desengonçada. Isso não está sendo profissionalismo. Você não está passando profissionalismo para o seu cliente. E sempre que você aparecer nas redes sociais. Não apareça o seu lado íntimo. Somente o seu lado profissional. Isso é super importante. Embora eu deixe aparecer o meu lado íntimo. E... Oh, oh. Faça o que eu falo. Não faça o que eu faço. Já fiz isso antes. Mas agora não faço nada. Ou vou fazer. Foram as nossas quatro dicas de como encantar os nossos clientes. Vou deixar aqui do lado para vocês todas as minhas redes sociais. Como Instagram, Facebook. Minha página lá do Facebook. E para vocês me acompanharem no tempo real. E agora, amo o Tuquinha. Vai embora. Um beijinho para todas. E até o próximo vídeo.